E qual foi o primeiro carro-chefe lá da... Na verdade, nós tivemos a sorte e a habilidade. A gente tinha vários parceiros. Na época o São João era muito brazos do forró, cirando e cirino. A gente comprava essas datas. E pra gente, o grande embrião que levou realmente o escritório a um patamar nacional foi a Banda Calypso. Que você foi, acho que, um dos maiores responsáveis pelo sucesso aí da Banda Calypso. É assim, na verdade, a gestão de 100% da Banda Calypso durante sete anos foi minha. De tudo. Até porque ninguém, nem eu, nem Luiz Augusto, nem Rogério, a gente tinha a expertise de gerenciar carreiras de artista. E a gente tinha a expertise de fazer shows. Realização de shows e não a expertise de gerenciar carreiras de artistas. Porém, a gente convivia com artistas nacionais muito fortes. Essa expertise de conviver com essa artista nacionais foi muito forte. E o sucesso da Banda Calypso também não foi nada meteórico como é hoje. Foi uma coisa muito... Não existia internet. Então foi muito passo a passo. Foi primeiro nos estados do Nordeste, depois no Norte, de volta pra casa, que é de Belém, obviamente. E depois alguma coisa ali no Tocantins, aí depois bem no Centro-Oeste. Isso foi acontecendo... Aos poucos, né? Muito aos poucos. Então, deu tempo de eu na estrada ir aprendendo a conviver com aquilo e abrindo realmente os caminhos que tinha pra abrir, porque não tinha ninguém pra guiar. Não tinha ninguém pra dizer, bicho, o caminho é esse, vai por aqui, vai por ali. Foi na Tora. Foi na expertise que a gente tem no dia a dia, as coisas vão acontecendo, vai abrindo, você vai fazendo contatos, você vai correndo, falando com as televisões, que era o grande... que dava o upgrade do produto, né? Que era a Rádio e TV, né? Naquela época, era a Rádio e TV. A Rádio e TV.